Hi, Vinicius Salve galera da Steam Da Steam? Não Do Youtube Salve galera do Youtube Que não vai assistir nunca Duas pessoas que assistem E as duas estão aqui As duas é Ronaldo, Elton e Zé Meus espectadores Meus fãs Ai Zé, quando você vai dar o superchat ai? Mano Nem teu dinheiro Falta isso Aí é foda Fala com o Youtube Pra banir esse canal ai Já ta banido É só falar a palavra mágica Fala ai Mas vocês falaram ontem Vocês falaram Várias vezes Ainda bem que o bot não liga Pra canal pequeno Ainda bem Canal minúsculo Pequeno é insulto, ta ligado? É Ah, eu já to 1 aqui O que? No 4line No valor Hummm Deixa eu seguir os conselhos do Zé Deixa eu sair até Vou ajustar a minha mira Deixa eu sair do Com a 8 mil É demais É sim mano Eu entendi mano O achou Legal Elton Entendi nada O bagulho que vocês estavam falando ontem Que é só deixar a mira subir Lógico Sim mano Tava dando mais balão E fazendo isso Só foi Meus Meus alunos Que orgulho Cuidado mano Que orgulho Pode acontecer do mestre Quer dizer do aluno Superar o mestre Ta ligado? Eu no caso né mano Eu nunca fui o mestre Oxe ta mentira Ah mano Vai ser igual aqueles anime lá Que é 2 cara 2 alunos Com o mestre Aí o aluno supera o mestre O outro fica do mal Vitor Oi Tira casaco Bota o casaco É Aí o Elton vira do mal É Eu entrei no time do Kunkan 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 Kunkan? Sim Dá pra mudar o nome no Riot? Sei lá mano O nickname Os caras me ajudam Não sei mano É É É É É Eu percebi A gente é muito abaixo da média Mano, se você é abaixo da média, imagina A gente, não, a gente Você dá bala ainda também Mas pô, você também O Elton Não, por quê? Não, que o Zé tá falando aí que nós é Nós não é muito bom A não ser que Por causa que era mata-mata E como é muito negro, né Aí, tipo Mesmo que eu esteja diferente pra um Tem outro nas minhas costas Mano, tem uns caras muito hardcore, mano As balas lá que eu tomei que eu Nossa Só não chorei porque não deu Cadê vocês? Já tô Nossa, o Itumi é ruim Meu Deus Nossa, foi difícil Unrated É, sem classificação Tá, então Bora Nossa, vai dar ruim Nossa Os dois caras chegando a gente já Mano, foda-se Nós é três Qualquer coisa a gente lincha eles, mano É seu pai Não, mas hoje É muita zoeira Não, vou tirar de oito mil Tamo buscando Não, é essa É essa Deixa eu esperar os caras Posso, posso pegar Posso pegar Posso Pega Vai lá, mano Relaxa aí Deixa eu comer Oi Pai Tem três ataques Um suporte Ninguém respondeu Calma aí Calma aí Ah, não deu pra escrever Ah, olha o nível dos caras Ah, perdemos, perdemos, perdemos Não, ganhamos, ganhamos Tem um nível 70 Ah, ganhamos Qual o nível do cara Que tá no nosso time? Então Ganhamos Ganhamos Ganhamos, pô Ganhamos Ganhamos Confio Paguei o seguinte Ih, galera Deixa eu abaixar o gráfico aqui Que tarde Ah Ah Pronto Já vou meio Eu vou com você Porque, né Nossa, esqueci de trocar a mira Voltar pra minha original Ih, se der merda Já sabem, tá? Peguei a mira rosa Cezinha Boiola Boi Eu desconfiava Aqui, aqui Puta pô Os caras tão vindo na Aqui, aí Aí na porta Vitor Aqui, ó Ah, nem fudendo Eu matei ele Pô, mano Já começa assim Já, mano Spike plantado Tá na B Na B Na B B Ai, que bala Tô vendo Tô vendo Tô vendo 140 Olha a mira dele Ele é ruim Ele é ruim Ele é ruim Ele é ruim Pô, tá Acho que é Tô muito bom Tô vendo 140 Ele é ruim É ruim, mano Ah, então perdeu Já era, perdeu Ah, nossa Desarro, apanhou já, mano Mas, eu tenho um Faz o seguinte 10 mais 10 é 20 É o que esse cara Vai um no meio E dois em cada bomb Tomou aí o frog Aqui, né Tá aí o cara Aqui, então Nice Bugou minha tela Launching smoke Ah, mano Morreu pelo menos o cara Véi Outro de jardim O cara tá com o scout, mano B tá safe Mano, esse cara veio Você tá de saca Galera, acho que a gente tá Levando uma saca Spike plantado Ah, mano O que deu, Zeke? O que deu Ai Tô muito ruim Acho que a gente tomou um couro, hein Vai tomar um couro, hein Concordo Minha cidade me precisa Eu não posso estar longe Por muito tempo Mano, essas armas É muito ruim, velho Vamos lá Vocês morreram rápido, velho. Mano, eu saí ali do cantinho e o cara já meteu uma bala, tá ligado? De sniper. O cara lançou a scout. Reloadado. Galo, tu vai na frente, mano. Depois eu entro aí. O cara vamo vir aqui na arma, mano. Certeza. Ah, tô da hora, mano. O cara joga o bagulho aqui, mas não entra, mano. Nice. É fake. Ô mano, ô mano, o cara tá muito assando. Ai, ih, na arma, caralho. Cadê? Vai lá, Zezinho. Ah, Zezinho. Menos 67 na Sage. Na Sage. Não sei como xingar aqui, mano. Vou mandar aqui. Nossa. Nossa, mano. Jogou gasolina. Acabou gasolina. Dois árvores. Se eu soubesse onde fica isso. Fica plantado. Espera, a voz do cara é assim ou... Ou é a voz do, do personagem? É do cara. Tá ao Z vivo, mano. Caralho, mano. O cara tem voz de mago. Que que é isso? Ah, mano. Onde que esses caras tão atirando? Mano, Zezinho. Nem fodendo. Nem fodendo. Nem fodendo. Eu gravei isso. Zezinho, caralho, mano. Esse cara é muito lindo. Não se enxerga, não. Temos juntos. Nós os vamos burlar sob as suas transgressões. Ai, eu sou muito ruim. Mas a gente não vai ganhar nenhuma, velho. A gente tá 3 a 0, mano. Calma que a gente vai. Calma que a gente vai. Calma que a gente vai. Troca, troca. Eu vou ficar com o cara aqui na A e vocês... Eu vou com uma... Não, eu vou ficar aqui no meio. É, esse cara aqui é Proto na frente dele. Troca, troca esses homens, galera. Fecha essa buraqueira, galera. Galera. Cara, tá no level 174. Não matou ninguém e morreu 3 vezes. O inimigo me encontrou. Os caras tão indo pra A. Os caras tão indo pra A. Confirma. O jogo tá terminado. Você tá morto. Agora os caras estão indo pro meio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. plutôt por cima. Vamos lá. Me ajuda a me segurar a quote. A happy human, né? Let's get me Driver, know? Prom Àsima player standing! Ta nada por cima. oi esses cara mas como é que manda eu não como é que manda o chat apertar bem ó é o tab é vai escrever sim o meu acho que trocou então é pra falar ou escrever escrever se que não mudou é qual é o e eu te eu acho que lá de você confirmar esqueci o nome é o enter é eu acho que é o inter ver a gente vai plantar a b a b b foi mal foi mal aí Esse é um sniper, mano. É a B? É a B no B, 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 B. Nossa, nós é ruim. Victor, que mira que é essa? Mano, o que foi? Que mira que é essa? Ah, mano. Mano, não fala da minha mira não. Senão eu fico chateado. Ah, foi mal então. Vamos lá, outra. Cara, vão tudo pra cá, eu confio. Vou confiar então, hein. Mano, pior que minha tela tá com um... um letra aqui na minha frente, eu não consigo ver, mano. Launching smoke. Ah, meio. Tão vindo, tô vindo no meio aí. Você deveria correr. Ah, não acredito que eu matei esse cara. 117 no Fênix. Abre o céu. Tô na A ou na B? Tô na A. Tô na A ou na B? Não, ontem, mano. Você lutou bem. Tô na A ou na B? Tô na A ou na B? Tô na B? Ele sabe que você tá aí. Alí? Tô na B? Tô na boca, mano. Cê não sabe pra que serve essa bolinha, né? Deixar lento. É. É. Nossa, mano. Nossa, dei a rota. Foi dessa vez, galera. Pelo menos assim, não é que... Ok, nós sabemos a droga. Fique com suas rodas e vamos destruir. Meu Deus, vou ter que forçar de novo. Cada galho no seu macaco. Fala falando. Mas que belo cu. Hum? Ih, carai! Eu vou defender a B aqui. Ah, tá online aqui. Os caras não param de vir na A, mano. Tem um B. Já morri, mano. É não? Tem um B. Ah, mano. Tô jogando, tio. Ué, por que só a mira tem um tumor? Porque eu coloquei essa aqui. Nossa, com certeza. O que eu sei? Eu coloquei essa aqui. É, galera. Tô vendo aqui os proles a mesma mira. Pô, tá fazendo a primeira deles. Foda. 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 30 segundos left Spike planted Nossa Esse lugar é bom, mas não é bom para morrer. Vamos vencer e sair daqui. Ué, to com a minha ult, minha ult revive né? É, cuidado para não morrer. Se eu te reviver... Bota. Menos cento e quatro na jet. Mano, eu não entendo o que esse cara fala. Menos cento e quatro na jet. E que porra é essa mano? Que que é isso? É um personagem. Ué, pensei que era gíria de traga. Spike planted. Nah, certudo. Vai lá Zé, vai primeiro mano. São mãos aí. Mano, esse cara é muito rápido. Descubra. O cara quebrou a parede, mano. O cara acha que tá no Minecraft. Mano. Os caras estão se fundando. O Elton tá aí, só tá montado. Oi, 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 oi. Tamo off. Eu acho que nós tá off, hein mano. Porra. Acho que, acho que não fez bem eu mudar. Foi. O cara quebrou a parede ali me matou, mano. Porra. Tá, os caras vão estar aqui. Porra, veja e aprende, beleza. Pera aí, ó, ó, ó o que eu vou fazer. Ó, selic, pera aí. Vamos lá, vamos lá. Que merda é essa? Eu revivo se eu morrer. O cara vai pra B. Quando vim pra A, os caras vão pra B, mano. O cara vai pra B, mano. Spike plantado. É B? É B, é B, é B. Enfimado B. Alguém está em B. Alguém está em B. Ah! Não estou a ver. Não estou a ver. Você não vai matar meu alívio. O último jogador estando. Mano, esse caralho grandão. É o nome do cara, hein, mano. Esse caralho grandão. Esse cara, mano. Esse cara não sei o que é. A gente é muito ruim, cara. É porque tu não viu a câmera, mano. A gente é muito ruim. Incrivelmente ruim. Eu não tô conseguindo jogar hoje, mano. Também não, eu tô. Eu não consigo jogar todo dia. Vamos lá, mano. Dá pra virar, galera. Dá pra virar. Olha pra mim, vou virar, hein. Olha pra mim. Tá bom. Get out of my way! Ué, mano. Os caras jogam pra comer na carreira. Ué, mano. Os caras jogam pra comer na carreira. Eu tô aqui. 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 Isso! A gente é tudo que eu tô aqui. Eu tô aqui. Um inimigo restante. Spiked down A. Eu sei. O cara parece um feiticeiro. Vamos dar um sim. Como é que? Mano, qual é o bagulho pra falar aqui? Deixa eu ver. Eu quero falar mano. Ah tá, eu vi. Fala, não adianta tá nada. Tamo off hein, galera. Tamo off. Ah, nem f***! Boa. Agora tamo off. Stay in range of my stimby. Mold him down. Mano, tô encabulado. F*** mano, até agora eu tô encabulado Elton. Aquela bala que o cara deu em nós. Ó, vou fazer um negócio. Subi paredão aqui. Se alguém vir. Tu é macaco? Subi paredão. Cê vai entender. Cê vai entender. Calma aí. Calma aí. Eu coloco uma parede aqui mano. Pra os cara não ir. É. Olha a cola, olha a cola. Tá meio, mano. Tá meio, tá meio. 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 Nossa, eu vi que tá tomando bacana ali mano. Pô, só tomo bala mano. Nossa, que arrombado mano. Nossa, que arrombado mano. Olha aí, olha isso mano. O tiro não pega mano. Mano, aqui os tiros tão pegando mano. F*** que os caras me matam muito rápido mano. Mano, eu tô 5 barra 11. Eu tô 4 barra 11. Eu tô conseguindo jogar velho. Não te culpo. Tá mano. Olha só cara, tô jogando um... Mano, eu joguei CS agora pouco, mas cara... Eu tô nível horrível. O CS igual as balas aleatórias mano. Eu nem gosto daquele jogo. É a mesma coisa. Deixa eu te falar. Do Vavá ou do Sorcerer? Do Vavá. Só que a do Vavá é melhor. Nossa mano, 2x9 mano. Nossa, compra tudo que der. 2x12 mano. Compra tudo que der. Ah, é isso mano. F***, compra tudo ai mano. Comprei 12, tô até sem... Que... Sim. Sim. Obrigado. Bora outro, bora. F***. F***, vou fazer isso aqui mano. F***, vou fazer isso aqui mano. F***, vou fechar aqui. F***, f***. F***, f***. Ai, não errei. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Aperta ai mano. Aperta ai mano. É F***, mano. Aperta ai mano. Aperta ai mano. Aperta ai mano. É F5 mano. Não, acho que não vai dar forfeit. Ah mano. O cara recusou mano. O cara é determinado. Eu não quero esse vexame aqui mano. Não, mas... F***. Falha. Olha esse render. F***. É Timmm. Estamos off, hein? Ah mano, eu vou pra cima de todo mundo. Não to nem ai agora. Mano, ta conseguindo dar bala mano. E vocês eu dou bala pra caralho. Você até brincadeira. É. Ae Zé. Com nós você joga bem né Zé. E que os outros são melhores entendeu? Reloading Enemies spotted A Enemies spotted A Caramba derrubada Enemies spotted A Reloading Go Vou dar tiro Eu não estou chegando ninguém mas vou dar tiro A mina voando ali cara A mina voando ali cara Um enemie remaining O opo que isso mano Vai Aqui Mano Olha aqui Fudeu mano Ah mano Esse cara parece o Ronald né Agora que eu percebi Ronaldo Ta novinho Novinho? Ta na sua esquerda ainda Eu nem falei Tinha tudo pra gente ganhar Tinha tudo pra gente A gente ganhamos Tamo on galera Parou Vitor Parou mano Ta bom né Ta bom mano O cara ta boa que agora ele joga Dei 2 skills ali mano Não sei como É nóis mano Vamo B Vamo B Você não se enxerga não mano Como é que dropa a spike se eu quisesse Acho que é o G Não dó pra mim não mano Já pegou É nóis Que ladrão mano Tô ganhando pra nada Tô ganhando pra nada Tô ganhando pra nada Nossa ia curar o cara Me furei sem Ah mano Uau Uuuu Não dá não Falou Uau Minha ali Boa Atrás da agência Atrás da agência Spice down B Um inimigo permaneceu Mesmo com números Qualquer coisa pode acontecer 500 Olha isso Mano eu fiquei Eu miro aqui ou eu miro lá No mouse Mano eu fiquei Eu miro ali ou eu miro aqui Tá ligado? Que porra que foi essa? Mano Mano os cara ficou off ali Mano o Zé ta online mano Ai tomei Mano Hã O player é morto Ele caiu Provação No musiquinho Caralho Ah vai gráver Quanto eu fazia? Ah lá Esse sou eu Tomando uma bala do Victor Como se é esse? Deixa eu pegar uma sniper cara não pega não, pelo amor de Deus não pega. Pega scout aí mano, ah scout pega a scout aí. Cê quer? Eu já peguei né. Eu peguei a sniper, peguei um sniper também. Vamo lá mano. Só que eu peguei a a braba. Pô, parece um raio mano essa porra ali. É né? Problema que nós tá indo no mesmo canto. Vou botar uma barreira assim. Opa, eu tenho ulti, eu tenho ulti, eu tenho ulti. Calma aí, não bota não, bota não, tá maluco? Pô mano, que que é isso que esse cara fizeram? Entrei, dá pra entrar. Toma a linha, toma a linha, toma a linha. Mano, os caras tão... Vitor, como é que cê não me salvou não é? Não sei mano. Boa! Nossa, mano! Não dá pra ele ver, não dá tempo. Tem tempo, tem tempo, você não pode fazer isso. Caralho, mano. Tem um tempo eu acho que de 5 segundos só, né? Era zoeira galera, era zoeira. Peguei um pegue? Cê pode zoas? Aaaaaaaaaaaaah! Por que que cê falou que que ali, ah, aí ó. É um match point já era. O que é que eu não consigo mandar mensagem, meu? O que é outro? Oi? O que é que começa? Você está morto! Caralho! Eu tenho a espalda! Eu dei de cara com 3, mano! Nossa! Porra! Já morreu, Vitor! A mira desse centro de foco não é boa não, né? Mas ainda não! Esse Lebron James só parece que não está com a imagem! É, o cara só tem marketing, né? O cara chega das skinzinhas... Essa é a última partida, bicho! Rodada! É, match point! O cara não vai fazer o que eu fiz! Ah! Ele não sou eu! GG! O que é esse WP? Nunca apanhei tanto, mano! WP Ah, mano, o Ethan disse que não vai porque está no churras! É, mano! Eu acho que ele falou... É... Win, porra! Hum... Mano, coloca aí um jogo personalizado! Beleza! Só dá uma enquecida, mano! Aí nós vai outra, né? Bora, bora, bora! Nossa! Eu fiquei 30 pontos! Chupar! Foi um nível 3, mano! Chupar! Chupar também! Chupar! Chupar! E... Um mata-mata! Quer dizer... Mata-mata! 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 Isso! Não, eu quero ir contra vocês! Não, Zé! Quero! Fui mal! Ah, mano! Fui mal! Mata-mata! Mano, tá gravado o que eu fiz, né? Aquelas... Negócios kills, né? Gravei quase tudo! Aquelas kills que eu fiz! Ah, sim, sim, sim! Gravou! Eu acho! Mata-mata! Mata-mata! Não, eu nem botei o nome! Oh, caralho! Meu DPI, mano! Vavá mais uma vez e só derrota! Só derrota! Só derrota! Só derrota do Vavá! Só derrota do Vavá! Só derrota do Vavá! Nossa, mano! Minha mira ficou... Mano! Aí, de novo! Hora do Vavá! Depois eu mudo! Deathmatch! Warm up! Hora de perder no Vavá! Ninguém me mata, galera! Vamos mudar aqui! É na A, viu? Uhum! Segundo o Necromancia! Aí, não mata não! Comei! Prenda olujo e aproveita para o PIZZA! Acho que eu deveria treinar com outras armas, queria pegar essa aqui na partida normal, nem sempre vou ter uma, né? Ah, por isso que eu saio aqui de pistola Quatro, mas não Quatrocentos E vou colocar uma ciência alta E aí galera, cadê vocês? Calma aí, eu tô indo pra lá Mas deixa eu mudar minha mira Claro A vontade Muito obrigado Se tivesse como né, mas não tem Ah, não tem Tipo Só que eu não sei como é que, o que que eu faço aqui Opacidade deixa no máximo O que seria esse erro de movimento? Esse o que? Erro de movimento Eu vou a pergunta Ah, e se eu andar ele, ele abre Ô Vitor, você usa a arma na mão esquerda? Pô, é verdade, eu tenho que mudar Tô acostumado na esquerda Mano, é verdade, mano, como é que você colocou na esquerda? Eu ainda nem coloquei Não, mas como é que você colocou na esquerda? Mano, não coloquei Ué Mas como é que a sua fica na esquerda? Mas não tá na esquerda A sua ontem tava na esquerda Tava? Tava 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 Puxa Puxa Ah, ontem à noite, na live, você perguntou o que eram esses pontos vermelhos no mapa, né? É, do nada. É a localização do personagem, ou dos outros. Ah, beleza. Sim. Ah, sim, olha. Aperta aí o ESC, né? Vale nada. Eu descobri que mirar. O geral, sei lá. Ah, não peguei a vida. Ah, mano. Ai. Opa! O que é isso? O que é isso? O que é que é difícil? Ah, mandei ele de cara com ele. Vou morrer ainda. Hum, acabou a boba bula. Jets grounded. Que rato, mano. Tá porra! Morre! Ah! Eu também. Ah, mano, tamo off demais. Hoje eu tô percebendo isso. Calma, vamos aquecer até melhorar, mano. Senão a gente vai passar vergonha. Ah, isso aí é impossível, mano. É impossível, foi mal. Ah, mano. Deixo. Ai. O Zé, dá um tempo, né? Ah, mano. O que que eu posso fazer? Dá um tempo. Como é que eu dou um tempo? Para de latir. Ah, tá. Achei que você ia mandar para de latir. Para de latir, velho. Isso aí é coisa de mulher, mano. Ah, para de latir. Mano, não é. Quem é? Para de latir, velho. Sai daí, velho. Vai. Vai. É que eu não sei. É que eu não sei. É que eu não sei. Ah, viado, Welton, você interrompeu o duelo. Corna. Viado, duelo. 50 de viva. Ele te chamou não, cara. Mano, esse Welton... Ah, mano, que pera de merda, mano. O que vocês fazem para spawnar perto, meu? Sim. Ah, caralho, vai tomar no cu. Cadê a bichola do Vitor? Você escondeu? Só assim para matar, né? Só assim para matar, né? Toma, toma. Vamos se esconder, vamos se esconder. Ah, esconde, esconde agora, hein? Mano. Nossa, a arminha é boa, viu? Ah, meu Deus. Rapaz, nois é ruim, hein? Não vou falar nada. Olha aí. Ai, não, não, corno, corno, corno. Ai. Nem acertei, filha da puta. Onde está o meu? Minuto remaino. Ela é boa, porra. É boa para quem é bom. Porra, aí é toda a arma, né, mano. Dez, grandpa. Ai, meu Deus. Dá para ir trocar a... Com a arminha, tudo teco-teco. 30 segundos Ah, 130, tá com 20 de vida, né? Sim 10 segundos 10 segundos Eu vou trocar uma arma então. Já que é bom, tá ligado? É assim então. Já que você acha que você é bonzão, meu. Vou trocar de personagem. Eu queria sentir. Todo mundo com a mira aquecida, ainda não. Ainda falta um pouquinho. Ai meu... Fala uma arma aí. Não me mata. Não me fala. Outra. Bulldog. Codinho. Bulldog? Ok. Essas vezes com números e números. Não, para o que eu falo. Espera. Fala. Vamos. Fala. Fala. Eu vou tomar o AVC, quero o L. Tom. Essa budog é ruim. Porra. Ponto de encontro. Bora, B. B, meiozão. Ah, mano, eu ia atrás do Victor ali, co... Onde? É, realmente essa budog ainda não pegou. Ah, meu do caralho aí, mano. Foi mal, Zé, mas... Beleza, então, né? O tiro não quer pegar. Não carregou! Ah, os caras pensam igual, mano. Calma aí, Victor, vai lá. Ótimo. Mano, essa S não tá boa ainda. Vai dar cesta, mano. Traz. Uma arma diferente também. Atrás. Caraca, fala que tá atrás de gente da moto. Não, mas ele virou depois. É. Mano, é foda, velho. Ah, mano. Cara, não consigo matar o Zé. É a lei natural do universo. Se eu... É até... Não, mano. Iê. 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 Ai, sai, sai, mano. Ih, tem dois, tem dois, tem dois. Ah, vou olha com que dois ali, velho. mano essa doze do caralho mano hummm, ficou miadão hein que que, doze de vida? pô, porque que o Elton mato na hora e o Zezinho nada? que isso mano? o cara me poupa, cê tá vendo né? cê tá vendo isso né Elton? o cara gosta de me poupar, cê tá vendo né? não gostei disso não mano por que ocupar? mano que isso Vitor? cara, é sério mano, eu não posso confiar no áudio do jogo e o áudio tá, mano esse teu áudio aí tá totalmente errado eu mudei pra... tu viu né mano? mirei em um, você botava em outro olha isso mano, vai tomar um... cara, na moral, acho que vou jogar sem som mano não, foda que vai estragar stream mano é, é... ah viado, que merda mano a vida é muito... você quer depois que... quando eu for buscar o... meu teclado você quer que eu leve um... um headset? não, que isso Zé, que isso pra eu te emprestar? não mano, não, 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 não eu gosto do meu KZ os S... só não é bom pra jogar mano mas pra ouvir música mano nunca vi nada melhor então, você vai usar a música, cê usa ele quando for jogar, cê usa o meu é bom ué, parece que cê tá me dando esse headset ou cê tá me emprestando? não, eu tô te emprestando calma aí, calma aí não, 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 não prefiro não, obrigado é que eu amo meu... meu HS50 né? não, não prefiro não não prefiro não, prefiro não valeu, valeu meu ah, se fosse pra dar né? mas é claro mano mas tá mano mas é isso mano é que eu amo eu não mato o Zé cara de jeito nenhum é que... eu amo meu HS50 né que que isso? ainda morre ainda morre ai, morre aonde? morre aonde? cadê? 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 ah, vou ver pela boca ah, mano eu tô falando que jogo lixo mano eu posso te dar meu Stinger só que eu acho que ele tá meio... baia não, o Zé que é difícil tá ocupando espaço, mano eu gostaria que o Zé que te dasse? que isso? não gostei mas é que... não gostei tocou bem pra ele mano, porque assim isso não muda mano ah, mano eu tô sem raio caralho mano sem raio cara é o áudio mano eu tento seguir é, então puta mano, os caras só pegam por trás como é que ruim mano? mano, deixa eu abaixar os gráficos velho não tô gostando desses 30 fps cara? tá rodando 30 fps? é mano é stream eu não sei qual o seu mano a gente trocou de mapa comeu uns uns frame foda aqui mano ah, valeu f*** esse jogo mano devem jogar um porne ainda f**** e 300 dpi vamo lá Mano, é sério? Aqui ninguém vai conseguir matar o Zé? Que? Tá na hora de a gente se juntar nas suas forças, hein, Victor? É, vai, vamos fazer uma trégua, mano. O Zé Zé é muito perigoso pra ser deixado vivo. Filho da... Finalmente. Cara, você não deixa nem o cara no raio, véi. Cara da puta, mano. Eu não tô conseguindo matar ninguém, mano. 8 barra 18, mano. Que vergonha, mano. E o Zé Zé com esses 21 aí? Olha isso, mano. 22 para 6, mano. Finalmente, Welton. Onde é que eu tô? Ah, mano. Essa mira desse jogo eu nunca vou entender, mano. O que esse jogo tem que ser esse jogo? Não me atrapalha, mano. Tô matando o Zé, véi. Mano. Tá arrombado, mano. Ah, velho. Não, mano. A minha mira... Travada no Victor. No meio. Mas se você sentar o dedo, a mira sobe, a bala sobe, né? Não, eu sei, mas... Então, mano... Um minuto restante. Um minuto restante. 10 segundos restante. Eu tô satisfeito. Tem um aquecido? Não, Gabi. Acho que não. Mais uma, mano. Mais uma. Só pra ter certeza, mano. Só pra ter certeza. Peraí, deixa eu ver se essa porra aqui... Acho que eu tenho que reiniciar o Vavá, peraí. O cara tá rodando 30 FPS, mano. Esse PC aí, mano. O cara é curajoso, mano. Tá dando isso. Rapido, eu vou tirar meu celular pra carregar ali, eu vou no banheiro também, já vou. Porra, mano. É stream, mano. Eu vou ligar o OBS aqui, rapidão. OBS não. Afterburner. Next, eu vou tirar meu celular pra carregar ali. Aqui tem um açúcar. Real fridge de alta. Olha lá. Já sei. Vamos lá. Vamos lá. Voltei. Porra. Caralho. Essa foi uma porra, meu. Bora. Vamos lá. Deixa eu mudar o mapa aqui. O Battle Town? A gente tirou. Tá, eu acho que tá, eu não sei. Eu quero eles voltar. Ai cara, eu odeio esse jogo. Posso ser a medicina? Esse jogo é uma merda. Pode. Eu só não gosto desse cara de um minitricks aí. Nossa. O cara gosta do Ben 10. O cara puxou minitricks. Esse aí é o... Benio. Realmente. Esse é o Benio. Benio. Deixa eu ver como que tá a qualidade da stream. É o Benio 1000. Mano, o que que é isso, velho? Caralho, mas ficou uma merda. Ah, depois eu arrumo. Pô, eu ia assistir depois, né? É, mano. Melhor é isso. É, mano. Melhor é isso. Eu vou ensinar a ele a respeitar a sua vida. Olha pra mim! Olha pra mim! Saiba que eu não... Vai! Vamos lá, vamos lá. A segurança está feita. Ah? Vou puxar uma 12 aqui. Vamos lá. F*** isso! Eu vi que morreu, né? Ai, ah. Porra, mano! Porra, esse jogo me deixa depressivo, mano. Não fico nem com raiva, mano. Eu fico chateado, cara. Eu já tô chorando, velho, mano. É, cara. Eu tô com 3 minutos de papel aqui, mano. Caralho! Se eu quiser me mata, eu... É um pra punheta, outro pra lágrima. É isso que você tem depressão. Que isso, Zeque? Que isso? Que isso, Necroman? Mano, esse Necroman você é muito ruim, moleque. Sai do jogo! Arrubado! Toma! Que isso? O cara vai me xingar agora. Ah, mano! Tá se escondendo aí atrás só pra matar. Ô, ninguém me mata, hein? Tô ajustando o meu... Mano. O meu bagulho. Eu ajustei. Calma. Vou mudar essa mira de medo, caralho. Falou com a mira pequena, mano. Foda-se. Não! Pequena só traz... Desgraça. Não, acho que não. Opa. O Elton. Pode te matar, o Elton. Não. Pode te matar, o Elton. Não. Pode te matar, o Elton. Segue. Eita. Mano, que mira do caralho. Eu disse alguma coisa, por acaso? Vai se fuder o... Ah, não vi! Mano, que foi isso? Mano, não fui eu que fiz isso. Mano. É, tô ligado esse programinha aí, tá? É que eu não aguento mais, mano. Tive que ligar, velho. Ah, mano. Sério, cara? Sério. Se errar aqui não leva a lugar nenhum, mano. Pode que você vai estar em... Pode que não. Pode que não. Você vai ficar aí em casa, pô. Oxe. É carro, por acaso? Eu sou muito ruim. Mano. Olha isso, mano. Eu não acerti nada, mano. Eu ainda consegui morrer. Que vergonha, Victor. Fudeu, 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 fudeu. Vai tomar no cu esse jogo, mano. Não vai andando, atirando. Caralho, mano. É o hábito, mano. Mano. Team Forte é seu caralho. O bagulho é vavá, meu. É o hábito, velho. Não tem como, velho. Tá bem que esse jogo não é GTA, mano. Ah, puta, mano. Que vergonha, Welton. Tá um espundidinho. Foto me passou. Caralho. Daqui a... Não, eu vou continuar. Ai, caralho. Que isso? Eu garanto... Eu garanto que eu não vou pegar nenhuma arma além do... Das que eu tô na mão. Garanto. Nossa, eu não acabei de... É sniper essa porra, cara. Não vou falar nada, mano. Para aqui, EptoZ. Paro. Parei no ca... No... Opa. Ah, mano. Eu não entendo o portal, mano. Papo Nookiz! Descanse. Ah, mano. Que isso, velho? Bastou, viu, barulho. 3 Ah mano O jogo tá off Olha aí Tá de sacanagem Imagina hein Nossa Desfaça os laços amigáveis Que eu tenho contigo mano Nunca mais Só imagina Necromance quem é esse cara Não conheço nada Quem? Não conheço Por que eu fico parado mano, por que eu fico parado mano? Eu tava ali um por trás Calma, não precisa se estressar à toa Aqui é um game Às vezes eu esqueço mano As vezes eu morro por burrice própria minha cara Atrás Victor Ah, eu te avisei Nossa, ainda peguei a vida Consegui morrer Eu ia ter morrido Ah, agora entendo Ah, não consigo subir nessa merda não, por que eu sou incapaz Ué mano, da onde eu nem vi essa porra Mano, usar a mira muito pequena é muito bom mano Isso é na meralzinha mano, como é que você faz isso aí mano? Ensina aí mano, serão mano Bicha Ah, não sei mano Caralho mano Eu acho que é cagada que a parra saia Essa porra é de deus mano Usa um programinha chamado Como é? Ahn? Ahn? Ai depois Deixa eu pesquisar aqui Não dá velho Não dá, 12 na minha mão não rola não Nossa, bora, olha a pistola, olha a pistola, não puxei outra coisa Bora, bora, bora Cuida da puta O cara me matou com um mata-combo mano 30 segundos O cara é tão rápido mano, que não deu nem tempo de eu atirar mano, pra você ter ideia Pronto, agora você vai fazer 30 segundos agora mano Eu vou ver o próximo Eu sempre posso melhorar Não mano, vamos uma normal mano, tô cansado de passar raiva mano Eu vou acabar saindo mano Caralho mano Ah velho, que bosta, eu sou muito ruim mano Tô tomando o cu cara Tô tomando o cu cara Mano, eu erro, eu erro, eu erro tiro a toa cara Ah, se eu da... Já dizia Mr. Falca, se eu da becker meu irmão Vamos ver se a gente pega uns cara bom ai Vamos ver se a gente pega uns cara bom ai No nosso time né, só os dois, porque a nois é ruim Mano, é por isso Ivan, pra salvar a nois mano Ó, entrou o macumbeiro E aí galera, fui da alt tab e travou É sério? É? Porra mano, é agora velho Voltou ou não? Não Pô mano, que que é isso? Ah mano, ô Windows, isso é um lixo Serão velho, então é um lixo Caraca hein mano Pronto, arrumei lá no OBS Nossa, ficou uns 15 minutos zoado lá mano Deixa eu ver a live Voltou o Victor? Opa, agora os cara é delay hein Agora os cara é da nossa, da nossa nível 16 e a 7 e a 9 e 12 e 21 contra 14 e 9 e 15 e 2 e 1 mano Cara, eu to sentindo que não vai da bola Pra GG Eu confio Victor Só puxa a scout que você faz milagre ai Que ai? As pequenas máquinas precisam de ajuda A gente não dá bala não? Eu tinha puxado a scout ali e não consegui matar ninguém Pelo contrário Ai 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 Pedi que eu não ouvi É eu quando você fala que é ruim cara Nossa, você ta bugando o Victor Ah não mano, não fala isso não Bugando o outro, no caso o áudio Alô, alô Agora ta normal, normal, normal Vai lá Elton, entra ai mano Depois eu, depois eu vou Faz milagre ai, faz milagre ai Faz milagre ai Os cara vão vim pra A É certeza mano É certeza mano É certeza mano Eu vou botar uma barra ai Ai eu não sei mano Fica recuado ai Elton Que eu to aqui em cima É ai eu não É eles tão lá, tão lá, tão lá, tão lá, tão lá Eu morri mano O cara me atirou, lagou meu jogo Foda Olha a mira do Victor Olha a mira do Victor Ta uma bossa mano, mas eu ajustei porque a minha resolução ta baixa A bugando pra mim Fica recuado Fica recuado Fica recuado Fica recuado Fica recuado Ah, descarregou mano Não mano, o cara deve ter ficado com dois vidros Matei o Madara mano Por você lá o Madara Olha a mira dos caras Olha a mira desse cara Fica recuado Calma Zé É muito minúsculo Parece meu pau A paciência leva Opa Vai, vai, volta Nice Ah, falta mais um ainda Nice, nice, nice Nice, galera Pegamos um time Bom Mano, ta travando pra mim Acho que eu vou cair Pô, pra mim também ta travando Ah mano, o cara ta O cara ta tudo off mano Que isso galera Pode ficar um ai Tô tentando Tô Mas as vezes É o dever de Deus Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou com o Elk Eu vou com o macumbeiro Eu fico em cima Eu fico em cima, ta alto Tá Tá Então eu não vou colocar tanto a casa Se você ver, você avisa que eu jogo escuro Aham Tem Tem Eita cara, um bagulho aqui Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo Todo mundo Pode voltar, pode voltar, Victor Volta Volta, volta, volta Pode voltar, que ta todo mundo na Ah, o cara me matou mano Ta todo mundo lá mano Victor, eu posso te falar um segredo dessa arma? É uma bosta Não, que ela É que o jogo não fala É o que? Ela é rajada quando você mira e quando você não mira ela é automática Caralho mano Quando você mira ela dá 3 balas Opa É isso aí Porra macumbeiro, decepcionou hein mano O macumbeiro foi mal agora Esse cara é pai mano Esse cara poderia ir olhando pra cima, mas nem olhou mano Pô, esse cara é cheio dos robozinhos aí mano Já vi que você vai pegar essa fernonagem Não, não vou ser lá não Parece uma... Kpop Dorda Que isso Nada a ver mano Ah mano, era pra todo mundo estar na arma mano Eu me vacilei É, eu vacilei Foi mal mano Eu podia ter dado a cara mano Todo mundo mirando em mim Eu vou dar uma cara aqui Bora, 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 bora Zé Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, Zé Eu sou um guia pesado, bora, Zé Eu sou pesado, é? Bebeu Aí Zé, vou colocar... Zé, ô, Elton Vou colocar uma barreirinha Coloca uma barreira Eu vou ficar aqui em cima Vou mandar uma bola de fogo lá, véi É, tem aqui, tem aqui Aí tá todo mundo Volta, 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 volta Eu não consegui matar ninguém Eu tô em último Eu tô em último Eu tô em último Pronto, agora a minha mina eu não quero ficar nessa bota de tesouro Ah, mas vai ser maluco, mano Pô, por que que tem o Sasuke e o Madara do team? Olha aí, Madara Porra, Sasuke, não sabia que você ia passar pra esse lado, mano Sasuke, Madara Atrás de você, macumbeiro Macunha Doido, doido, macunha Ô, Vitor, vou falar um negócio pra você Got one Fale Você colocou essa barreira toda errada, véi Mano, tudo errado, mano É porque os cara chegou bem na hora, mano Colocou tudo errado, não entendi nada Minha sorte é que tem um cara no outro team que é pior que eu, mano Olha o respeito do cara Ele nem conseguiu matar, né Block inside, enemy down Tá falando de mim que eu não matei ninguém? Tá falando de mim que eu não matei ninguém? Tá falando de mim que eu não matei ninguém? Um enemy remaining Nossa, funcionou agora Olha, defusa é um, é só um defusa É só um defusa que tá ganha Aí, nice, macumbeiro Boa, macumbeiro Boa, macumbeiro Boa, nada Ah, mano, tava bom Ah, não, é uma criança Desarma, filho Desarma, filho Desarma, filho Oh, não, não, você não mata É nóis Mils Caralho Caralho Essa foi bem Ok, a mesma coisa aqui É, mano Só fazer de novo que vai, mano Olha esse muro aí da China aí Não, vai Agora a muralha da China vai, mano Venda isso aí, Fenix Pede uma armadura, mano Pede uma arma 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 Caralho Pede uma arma Eu sou o fenix Pronto Eu vou mandar o land Vai mandar o nao Tão lá, tão lá, tão lá. Quebrou a barreira, viu? Nem fudendo, cara. Ah, mano. Spike plantado. Ah, é onde? Ah, mano. Logging site. O que essa nuvem faz aí? Vai mal, mano. Esqueci do lado direito. Eu ouvi ele, mas cliquei. Vou mandar um pull. Pull. Já era, já era. Corre, Zé! Aí, na direita, Zé. Ah, desceu. Nice, Zé! Passa aí, tirou a arma. Ah, VG. Ai, Deus. Mesmo com números, qualquer coisa pode começar. Lembre-se disso. Existe. Não, eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer. É, com certeza que os caras vão fazer de novo. Vão vir 3 aqui, vão... É, mas o cara mesmo é estratégico, quer ver? E nós 4 vamos... Eu vou... Eu vou... Eu vou ver, eu vou ver... Não. Fica aí, fica aí! Fica aí, fica aí, fica aí! Mas bicho... Fica dois em cada lado, pô. Fica dois em cada lado pra ficar GG. Tem aqui. Bom, tudo bem, tudo bem. Bora, 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 bora. Não sei que o cara quebra a muralha da fina aí. Tem inimigo, tem inimigo. Como é que esse cara me mata primeiro? Mano, na moral, mano. Mano, esse Sasuke usando esse Mange Kill Sharingan aí, mano. É por isso que o cara tá ganhando. Mano, que que? Tô plantando, tô plantando, tô plantando. Vai lá de direito aí. Nossa! Tava a tropa da guerrilha ali, galera. Não tem nada. Escorregou. Boa, mate. Nice. Tô matando, ele tá jogando muito, mano. Nossa! 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 Tô matando. Morreu já. Doi de vida. Dá nem pra dar o clique. Na esquerda, na esquerda. Tão dos dois lados, mano. Fala, foi mal. Não sabia. Eu tinha que matar Sage primeiro, pra depois matar ele. Tô matando aí. Puta aí. Aí fode, mano. Aí fode. Ah, mano. Bora, Zé. Mano, eu tô off, tá? Fiquem todos. Fiquem todos lá, mano. Eles vão puxar, eles não vão viver. Pode puxar. É, bora, bora, bora. Cadê a muralha da Silvio? Coloca aí, Vitão. Botar minha barreira. Bota não, bota não, bota não, bota não, bota não. Quer dizer, bota, vai. Vou botar minha barreira. O Elton não dá cara não que eu tenho ult. Tá, vai. Eu vou... Não, parece que eles foram na B. É B. É B. É B. Foram B, foram B. Confiei no cara. Ela tá trolando, mano. Ué, é fake. Minha ulti tá carregada, hein, mano? É, eu também. Cadê? Vá lá, Otis. Se eu morrer, eu te revivo. Eu sei que eu tô vulnerável. Cadê os caras, mano? F***, tá todo mundo aí, mano. Ah, bota a cara, mano. Last player standing. Nossa. F***. 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 Iniciado. Dá a p***, mano. Olha o canho do cara, mano. Tá p***, vai. Tá p***, vai. Tá p***, mano. Não deu muito aí. Calma aí que eu vou falar aqui no jogo. Calma aí, mano. Sua tech é só tão boa como a sua habilidade. E lá, nós temos alguns beats. Tá bom. Da hora, viu? Porra, aí foi f***, mano. Os caras não vêm na B, mano. Certeza. Vem cá, outro. Vou botar a barreira. É aí, mano. É na A? É. Na B, na B, na B. É na A, que é outro cara aqui? Aí, é a B, burro. Nem f***, mano. Tô ruim demais, mano. Agora eu, mano, agora eu admito. Vacilei, mano. Tá recarregando ali, mano. Ah, mano. Que merda, que merda, que merda. Depois vocês vão ver aí na stream, mano. Que merda, que merda. Que merda, que merda. Que merda, que merda. Mano, vai todo... Eles tão todo mundo no B. Eles vão... Acho que é... Jogada é tipo... Tá ligado? Ah, não dá pra pensar o cara falando, mano. Spike plantado. Tô teleportando. Ah não, vamos comer as crianças, velho. Pra plantar. Ah não. Eles vão puxar por aí, mano. Cuidado. Tão cravado ali, então. O que ele tá fazendo? Eu tô lagado. Eu tô lagado. Cadê, mano? Cadê? Vai explodir. Tem que guardar, mano. Tem que fazer, não. 5-2 aí. É foda a Bahia, é foda. Carai, mano. Agora minha voz saiu aí? Não. Não. Os cidadãos vão dar pra mim. Os cidadãos vão dar pra mim. Bora na B, Wato. Bora na B. Bora, Wato. Bora, Wato. Joga a parede no meio, hein, cês. Deixa aqui aberto. Vou tentar. É você, Victor. Joga a parede aonde? É você. É você. No meio, no meio, no meio, no meio. No meio. No meio. Que meio, mano. No meio, no meio, no meio. A porta aí da garagem. Essa aqui, ó. O cara tá lá, mano. É garagem. Garagem, ó. Tô passando tudo pra aí, ó. Ah, mano. Nah, nah. O cara vacila, hein, tá? Caralho. Não deu. Tava vendo nada. O cara vacila, hein, tá? Ah, mano. Tem que mudar essa bosta, meu. Poxa. Mas comeiro, que porra é essa? Que porra é essa? Ah, mano. A gente tá vacilando demais, mano. E aí, Victor? E aí, Victor? E aí, Victor? Não vou falar nada, Victor. Pedeu o lado que o cara falou ali, mano. Faz... Faz o aparelho de número. Aonde? Mano, tem tanto meio naquela porra, mano. Mas o meio, eu acho que seria ali na... Da onde eles vêm, hein. Tá ligado? Porra, mano. Por que que ele não falou isso, mano? Eu já ia botar ali. Na ver... Não. Eu sei onde é o meio, na verdade. Não é ali, não. Oh, foi mal. Tamo off. Alguém digita aí. Uh! We got this. We got this. We got this do caralho, mano. Reloading. Necro. O que? O que? O que, mano? O que você... Vai, cara. Vamos lá, vamos! O cara não deu. O cara não deu, cara. Ninguém nasceu, mano. Ah, mano. Tem aí, Victor? O que é o outro? Ah, eu dei dano ainda. Opa, valeu! Isso sempre acontece, mano. Ah, velho, eu quero me reviver, eu morri, velho. Ah, não. A Vitor, eu tô falando. Isso sempre acontece, mano. Reviva a pessoa, a pessoa vai lá e morre, mano. Ah, Vitor, eu quero te param... A culpa não é minha, não, hein, mano. A culpa é do jogo, velho. Não, a culpa é do jogo. Poderia dar, tipo, sei lá, mano. Meio segundo de invulnerabilidade, tá ligado? Ah. Sei lá, mano. É verdade, né? Aí, galera. Mulher é da Xinha, ó. Quem é o outro? Tem ninguém, pô. É B. Os caras ficam um B, eu não tô acreditando nisso, mano. A gente gastou tudo aqui, mano. Subiu aqui, rapel. Ah, os caras estão aqui, estão aqui, estão aqui. Cadê? Você. Estou. 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 Nada? Ah, os caras enganaram. De novo, mano. Os caras não estavam aqui, velho. Eu não posso usar isso. Os caras estão aqui, mano. Tem, mano. Estão aqui, estão aqui. Olha o cara subindo aí, mano. Eu não posso usar isso. Mano, os caras... Mano, os caras não cheiram, os caras deu volta, velho. Um morto. Ah, mano. Mano, esse Sasuke, mano. Um inimigo remaining. Spike down, B. Quebra o carrinho, quebra o carrinho. Senão eu explode em você. Ótimos da porra, mano. Nice. Nice! De última terceira aí. Cala a boca, cara. Cala a boca, mano. Cala a boca, mano. Ah, não. Phoenix, você tá de útil, né? Não. 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 Fala aí. Fala aí que não tô, não. Tá não, tá não. Tá não, Phoenix. O rapazete puxa meio. Pega todo mundo. É o quê? Acabou de falar que não tá, meu. Cara burro. Aqui, ó. Tão na. Tão na. Tão na. Tão na. Tão na. Nossa, engoliram os vistas. Tão na. 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 Segura aí, pera aí. Eu já tô morto. Tão na. Tão na. Dá uma porra, Zé. Acha com um tiro. Pô, mas tem três caras, viu, mano? Mano, como é que o Zé vai matar os inimigos? Ah, não pegou ninguém. A não ser que o Zé dê um negócio aí do nada, mano. Meio fudendo, meio fudendo, mano. Ai! Fiquei cego. Nossa, esse cara é horroroso. Errou todo tiro agora. Mas ele falou você ou o cara? O outro cara. Fala aí o que eu falei foi mal. Fala aí o que eu falei foi mal, mano. Não deu. O Phoenix disse que foi mal. Gasta tudo. Gasta tudo. Não, não foi ele não, mano. Não tô falando dele não. Tô falando do cara lá que derrou todo o surdo dele. Ah, tá. Mano, quase que eu faço... Quase que eu mandei o clutch e falei... Urra, mano. Ei, ué, tu me chamou de burra. Bem ele aí, não é? Não, o Necromata aí. Exato. Só pra zoar, mano. Não acredito, esse cara é ruim. Vou jogar o game de burra, mano. Esse cara. Opa, esse cara é da hora. Gostei desse cara. Lec, esse guiado aí tá no Discord aqui comigo. Mas a mina não morre, velho. O cara, esqueci de botar a barreira. Spike, que base deles? Spike, que base? Spike tá base deles. Vai, Kill Giant. Kill Giant o quê? Não, Spike tá base. É, ou seja... Como é que ele sabe que tá base? Esse cara tá de hack? Ah, o moleque é pro, né, mano? Não, se ele tivesse de hack, ele tava em primeira. Spike plantado. Ele tá em primeira. Ah, os caras pegam. Ah, os caras pegam. Ah, os caras pegam. Ah, os caras pegam. Oh, o caro burro é essa, hein? Vai tá em cima aí, ó. Não. Na direita. Ah, era off, pô. Direita. Boa, mano. Boa. Não, fez merda. Como que eu errei esse tiro, cara? Dá direito na esquerda dele. Olha. É a vida. Duenque? Mano, eu acho que a gente não ganha, não, velho. Não, agora vamos trollar, mano. Agora vamos trollar, mano. Vamos trollar também? Sim. Vamos de um lado e depois a gente vai do outro. Bora. Vai, eu vou lá aqui na A, então. Vou trollar aqui, então. Vamos na A e eu tapar aqui pela B, mano. Tá indo deslocar e você ganha e a gente entrar, mano. Não tem nem o que fazer. Ô, traduz aí, mano. Eu nem entendo isso aí, mano. Eu não entendi, mano, velho. A TV tá abaixo. Deixa eu ver isso aqui. Só vou trollar aqui. O cara falou pra nós mocar aqui. Não sei mais o que. Moca, cara. Entra, coloca a parede do lado direito. Vai, né? Tá porra, mano. O cara pediu que o cara colocar e não coloca, mano. Tá um, tá um, mano. Ah, eu dei 111 na Baiana. Reloading. 111. Peraí, né? A parede? A direita, o Victor não colocou, mano. Cara, burro. Eu aburrado. E aí, eu tenho o Victor. O Victor, burro, confirmado. O cara ali é tão. Ah, mano. Mano, eu sempre perco o Victor, velho. É a direita ou a esquerda? Olha, eu matei... Caralho, eu matei mais que nem falo. Tá on, galera. Tá on, tá on. Aqui, 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 aqui. Na direita, direita. direitinha. Welton, que porra de pistola é essa Welton? Welton, não pega essa pistola mano, nunca mais. Eu sei que ela é rápida, mas nunca pega ela. Dá pra matar, dá pra matar. Se eu se esconde, não, não, não vai, não vai, amiguinho, não vai, vai, vai. Tá bom, vai explodir. Tá safe, tá safe, ganhando. Tá safe, galera. Tá safe, tipo. Cala a boca, Vitória. O cara pediu pra colocar o muro na direita, mano. O cara pediu pro Necromancer colocar o muro na direita. Pegou a pistola lá, pegou a pistola lá, você teria ganhado. Ué, Welton, você tá com a bomba aí, ô. Só mais uma. Ué, mas os caras vão na B ou tá? Menina, você nem pode entrar com bomba, cara. Tem que passar pra Sage ou pra Jets. É o que que ele falou? Não! Mógico, mano, você tem a mobilidade, Zé. Ah, mano, você pode sair. Tá, então eu vou entrar por último, mas foi entendido. Aonde, Zé, aonde, aonde, aonde? Aonde, aonde, aonde? Num, bota não, você tá louco? Coloca aqui na direita. Ah... No meio da direita aí, mano. Tem um cara no canto, tem um cara no canto. Tem um cara no canto. Ah, eu fui levado, velho. Na moral, velho. Caralho. Aqui, ó. Já volto, galera. Segura pra caralho. Coloca a parede, coloca a parede. Coloca a parede, coloca a parede. Coloca a parede. É um cara no canto. Seu cara! Caralho! Que nada! Ninguém marcou a cota! Caralho! Quero na cauda! Caralho! Ah é, né. Aonde acabou seu? Eu falei na direita, mano. Cadê você? Ah, é. Tá morto. Tô bem, mano. Cala a boca. O MVP é meu. Vamos fazer isso. Ok, você perdeu? Perdeu, mano. Burrice é tua, mano. Burrice é minha porquê, mano. Tá na live, tá gravado. Tá gravado, mano. Porque o cara pediu pra você colocar a paleta, você demorou um ano pra colocar, mano. Nada a ver, mano. No meio, no meio da direita. Onde é que é isso? No meio aqui, na direita. Se eu quiser, eu coloco essa porra no céu, mano. Tá bom, então eu vou assistir. Vacilo o jogo aí, vai ruim. Vai, ué, tu carrega nós aí, mano. Como é que é o esquema aí? Não, vou soltar a bomba. Vou entrar por trás, mano. Só pra zoar, vou colocar na B, mano. Foda. Não deu pra alcançar ela, não. Não deu pra alcançar ela, não. Eu não vou colocar na B, mano, vou colocar na B, velho. Welto. Eu não sei pra na B, confio, 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 confio. Reload. Corks? Welto, por que você está fazendo? Só segura, só segura, só segura. Há um planta. Welto! Não, segura. Reina, casse. E essa trollagem aí, Welto! Os caras atolou nós, mano, sempre lá as caras. Calma, calma, tem que seguir aí, mano. Mas tu tô indo aí? Ah, os caras atuando pra B. Só vai, só vai, você mata, se mata, se mata, se mata. Você botou, você botou. Ai, ai, na esquerda, na direita, no caso, ai, ó. Não sei se os caras atolam. Mata a f... Nice, Zé! Dá uma virada, dá pra virar. Vai, a minha trollagem foi boa, mano. Alguém quer alguma coisa aí? Pede aí, mano. Se vocês quiserem pedir aí, ó, o cara tá cheio de grana aí. Vai lá, Zé. Mano, a minha trollagem foi boa, mano. Não entrega essa porra aí pra gente não. Vou tentar pescar alguém meio aqui com essa pelíper. Vamos parar, Vitor? Tivei uma ideia. Vem cá, Welter. Bora, bora. Foda-se. Só vai, só vai. Ah, eles estão... estão B. Nice, eu vou plantar no A. Eu vou plantar no A. Quem é o próximo? Ah, os caras estão aqui também. Estão espalhados. Puta que espalhado, mano. Nossa, cara, eu vi ele, mano. Vamos pegar os alvos, hein? Vamos pegar os alvos, hein? Vamos pegar os alvos, hein? 120 no... Caio, por favor. Não pode usar ele. Mata ele, mata ele, mata o robô, mano. Mata o robô dele. Estão na sua costa, deitado, mano. Mata o robô dele. Calma, os caras vão ruxar aqui pra salvar ele. Calma, velho. Nice! Calma, os caras f*** aí, mano. É só ter virado e atirado, mano. Na moral, mano, eu vou multar esses caras, mano. Não tô mais afim de ouvir, não. Não multa não, multa não. Multa não. Minha mira tava a 1, aí é só pra jogar a partida normal. Dá pra virar, galera. Dá pra virar, mano. A gente é da página virada, né, mano? Mas é claro. Oh, que visão boa, hein? Vamo parar, Victor! Caralho. Ah, mano. Os caras já... Os caras apressaram. O cara tá tudo bem cego, mano. Ô, Victor, me cura aqui. Me cura aqui. Já foi. Eu usei no outro ali. Não dá, não, mano. Vitor, me cura aqui. Eu usei no outro lá, não dá, não, mano. Eu usei no outro o seu surdo. Ah, mano, o Victor tá trollando, mano. Vai tomar o seu culo, mano. Ah, mano, tem que tirar o Victor do time, mano. Vamos falar aqui pra galera aqui, mano. Nós temos que descarar. Spike, Drone A. Ai, pegou o cara na batilha. Vai, vai, vai. Olhe na direita com o olho nas estrelas. Retalmente é o 4. Bora ver. Ai, caralho. Tá um, galera. Só tem um vivo no time dele. Vamos lá, mas eu vou ficar aqui. Não tem visão daqui. Tá aqui comigo. Só tira a cara. Tá aqui, tá aqui. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Só que você vai morrer por uma bomba, tá? Tá, f***. F***. Não dá tempo mais. GG. GG, GG. Tivert. F***. Boa. É ótimo, mano. Caraalho! O que mano? Eu tenho os?" Fiquei com as boas. Só, sabe, de cima. Vou meio. Vou meio, tá? Reloadando. Caramba, agora eu fiquei com medo. Agora eu tremi. Eu vou meio que eu tenho o ult, tá? Fez um. Fez um, Fez um. Fez um, mano. Se eu fosse a cauda o cara de colocar na B, mano. Opa, olha onde o cara tá safado, olha lá Olha lá o que mano Vem aqui Vem aí, por trás, por trás, por trás Por trás Tô ligado, tô ligado, tô ligado Por trás de onde eu tô Vivado Toma, eles falam pra trás do que Fudeu Filho da puta, um atrapalhou minha família Olha a costa lá direito, tem dois olhando o mesmo Já tá bom Já tá bom, galera Pega a skin do Caio! Ah, vale, vale. Ah, tá, era pro... entendi. Mano, ele tá ligado por cima. Mano, tá ligado por cima. Mano, tô falando pra você. Lamento, daí você ia dropar e eu compro a grama. Aí tá só. Ué? O Elt? Vou puxar a meia. Mano, eu não entendi nada que o moleque falou, mano. Puxar a meia aqui com o cara. E aqui, mano? Coloca aí atrás. Obrigado. Vai no Xiu! Ué, mano. Ah, tá. Elt, né? Terminado. Há ainda rejeitado. Reloadado. Ah, entra. Só vai, só vai, só vai, só vai. Muitos inimigos. Colocar, vou colocar, vou colocar. E... Pega a meia. Pega a meia. Meu inimigo não tá funcionando, mano. Um inimigo não tá funcionando, mano. Pega a meia. Pega a meia. Vitor, sai daí. Vai pro cantinho. Aí. Pega o caso do lugar, Zé. Eu tô com a ult aqui. Tá. Eu tô aqui caso, né? Feche. Pega a meia. 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 Imagina quando a gente pode, nós todos saíram de lá. Pega a meia. Pega a meia. Não, seria muito fácil. É uma bomba despontada. É. Bomba defusada. Ela nem vai sentir falta daquele dedo. Que isso, amigo? Essas frases de sessão da tarde, mano. Ela nem vai sentir falta daquele dedo. Vou ruxar aqui com o cara, beleza? Watt, sai daqui, Watt. Nossa, beleza. Os caras me expulsam do próprio time, mano. Vai lá, Watt. A pessoa funciona onde que a gente tá, mano. Tem aqui. Meio. Tem meio. Meio, meio, passou um, meio, passou um. Você. É. Powerless. Quem tá com a bomba, mano? É você! É eu sou eu. Fica a ficar online. Vitor, tem cura, tem cura, tem cura, Vitor. Tem cura. Trinix, cuidado. Você não vai matar meu inimigo. Mano, ativou o negócio ali, Zé. Foi mal. Ó, o cara tá ali, ó. Ficou a fuga. Sim, 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 mano. Fica em cima. Obrigado. Ah, mano, minha mãe não tá pegando, mano. Um inimigo remaining. Nois, macumbeiro. Aí, Vitor. Vai na gente, vai na gente. Boa! Nois, mano. Nois. Macumbeiro fala muito, mano. Vira, vira. Vira, vira. Calma, não fala isso, não, mano. Perdemos já, mano. Perdemos. Gê, gê. Fire. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Troca, 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 troca. Vamos lá. Os caras vão achar que a gente tá na B, mano. Tô um dorio. Que isso? Foi mal, galera. Mano, se eu não morresse tanto, eu faz... Olha, 18 kills. Eu vou usar meu super poder. Sai, sai, sai. Sai, sai. Foi sim, queridos. Vou na B. Vou na B. Vou girar pra aí, vou girar pra aí, vou girar pra aí. Fica aí, fica aí. Eu não sei se o cara vai tá aqui, mano. Tá online, tá online aqui, tá online. Eu tô atrás de você, eu tô indo pra aí, tá? Vou a B. Vou a B. Vou a B. Eita porra, mano, na esquiva, na... Olha, tá só na B, gente. Macei ele, eu tô ali. Pega a skin, troca de skin, mano. O que que você muda pra fazer? Não, pega a skin. Pega a skin, ele quer a arma pra você dropar pra ele, porque tem queen skin, entendeu? Pô, ah tá, mano. Ô, mano, os caras são lindis pra caralho, mano. Mano, não tô acreditando que a gente virou, mano. Shhh. Os caras com 7 e a gente com 2, mano. Só que eles que estão com um jogador a menos, olha lá. Ah, os caras saíram, né, mano, depois que viram o jogador o Elton aqui, humilhar ele. Placing Swamp Grenade. Aí, foge. Ah, o cara tem tanto sniper ali. Reloading. Vou dar a volta, vou dar a volta. Ah, não, quem é que tava com a Spike aqui? Era você, né, Elton? Não. Olha o que era. Não é que não, mano. Olha na direita aí. Ufa, nossa. E aí, galera, o que aconteceu aí, mano, com o time? O cara plantou a arapuca ali, mano. Foi isso. Ah, mano. Ele não vai sair dali, mano. É, ele não vai. Ganharam. Se esse cara matar os dois... São 3. 30 segundos left. Não, morreu. Perdeu a porra da bomba lá atrás. O que foi, mano? O que foi esse arrombado, mano? Eu, eu. Gostinho, eu já, mano. Mano, não dava pra passar lá, mano. Não dava. Tá com você a bomba, viu, neto? Vou lá com o suporte, mano. Vocês vão ter que me proteger, hein, galera. Deixa que eu dou a cara. Deixa que eu dou a cara. Deixa que eu dou a cara aqui. Um enemy remaining. Colocando um brinco. Colocando um brinco. Como assim? Está um inimigo e tem dois ali. Está aqui, está aqui. Está ali no esgoto. Está em cima ali. Colocando um bot. Exatamente onde você mandou esse negócio aí, Boto. No bueiro ali, tá ligado? Ai, Victor, me revive! Me revive! Peraí, peraí! Nice, galera! Descemos! Descemos! Quero passar de nível. Fiquei em segundo! Negativo pra caralho! 19 em barra 10. 5 barra 20, mano. 20 em barra 10. Não quero nem olhar meu cabelo. Cadê? Passei de nível. Passei de nível de novo. Fiquei em último, mano. Que nojo, mano. Bora outra! Bora! É da hora. É da hora jogar com os amigos. Vou jogar sozinho isso aqui. Acho que é meio... Mano, eu tenho raiva jogando... É... Free Foral. Espécie. Foral. Bora outra! Bora, oxe! Se vocês quiserem um monte até de noite, eu jogo, mano. Acho que eu vou só essa, mano. Ixi... Matchdown! Que... Que triste agora. Fazer o que, né? Eita, viado. Não... Ah, mano. Se pode te der ruim, mano. Nossa, esse mapa é ruim, hein. Perdemos, viu? Perdemos. Ô, mano. O cara pegou o suporte, mano. Vou te ferrar. Vamos! Vamos! Minha tela tá com o preto. Tem duas outras. Tem duas outras. Tem três outras partes. Ah, mano. Off. Vamos ver o nível dos outros caras. Passos. 50... 90... 90... No... Hahaha... Ganhamos, galera. Cadê? Não apareceu pra mim. 73... Ih... 59... 20... 18... 7... 2... 3... 3... 3... Fudeu. Você voltou aí, Victor? Uhum. Você voltou aí, Victor? Oi? Oi? Nada, nada. Olha ele no outro time, Zé. Ponar F. Ah, não. Nossa. Traz péssimas lembranças disso. Hum... Pô, falta que eu não sei jogar com ela. Deixa eu ver. Só lembro quando eu medir o Necromance aqui, mano. Ó o cara configurando o hack. Ó. Pô. Pô, tô todo mundo de revolver, só eu que tô com a pistola silenciada. Sim. Se eu arrumar desse, eu escolho ela, mano. Eu escolho ela, mano. Você tá vendo isso? Você tá vendo isso? Ai, ai. Ai, Weld, você importa se eu comprar esse personagem aí que você tá? Não, Zé. Não. Tá bom, não vou comprar não, só porque eu te respeito. Ai, velho. Tão B. Tão tudo aqui. Enemigo no meio. Ô, o cara é ruim da mira, hein, mano. É isso aí? Ah. É, eu tô ruim, mano. Ficou pior. Acho que o Rebecca e o Diogo vim, velho. Tem o cara ali na frente. Planta o B, B, B. Spike plantado. Ai, ai, mano. Ai, ai, mano. Cês é muito ruim, John. Porra. Cadeira. Ô, Victor, sai do jogo, mano. Sai do jogo, mano. Cê tá afundando o time, mano. Foi mal, galera. Tô afundando o time. Não, foi mal. Tô afundando. Mano, é a sense, mano. É a sense. Eu tô sentindo, mano. Não falar nada. Pode ir. É a sense, mano. Oi, Alto. Ó, que bunda. Puta que pariu. Achei que foi mal. Que que é isso, velho? Que que é isso? Que que é isso? Cara, viraram o Felipe, mano. Credo. É louco? Caraca. Enfim, mano. Enfim, mano. Enfim, mano. Enfim, mano. Enfim. Mano, olha a mira desse cara. Que da hora. Olha a mira desse cara. Olha a mira desse cara. Que da hora. Quero fazer a câmera desse cara. Parece uma engrenagem. Vou fazer também, por favor. Parece uma engrena, né? Engrena. 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 Fogo aí, por favor. Ô, galera. Esse mapa é muito pesado. Aí, galera. Bora matar. Não se preocupe. Mata aí. Só três. Só três. O cara não tirar o Vito do time. A gente nunca vai matar, não, mano. Pô, mano. O foda é que o Elton atrapalha aí, né, mano? Vito. O Elton bota o time pra baixo. Então, sei o que ele é, mano. O Elton pega a bomba. Pelo menos Deus. Ah, não. Já tá. Ah, não. A gente é defensor, né? Pega a bomba. Ô, louco. Isso, mano. Tá off o Elton. Bora. Nossa, mano. Eu tentei fazer a câmera do cara. Não deu certo, mano. Tô ligado como é que faz, ó. Tô ligado como é que faz, ó. Aqui! No meio! No meio! Até aí! Tá todo mundo ali no meio! Galera. Não dá pra jogar não, mano. Nesse mapa não. Ah, não. Peter. Não dá pra jogar não, mano. Não dá pra jogar não, mano. Senão você fica pronto. É. Ai, foda, mano. Ou se for sair, já era. Não vou sair não, mano. Mas tipo, não vai dar pra matar, né? Tô entendendo. Cara, tá muito ruim, mano. Não sei como é que você é. Eu sei o que aconteceu. Mesmo com números, qualquer coisa pode acontecer. Lembra isso. Compre. Valeu, Zé. Você quer de quanto? De 30 ou de 50 mil? Três. Três milhões? Aí é foda. Três. 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 Nesse mapa é uma merda, hein. Vou te falar, mano. Ele é muito aberta. Ele é vantagem, só pra quem ataca. Cuidado aí, que tem como... É aqui, é aqui. Conexito. Vamos lá, deteis. dar, não. Ah, não dá pra jogar velho... Quer dizer, dá? Olha a mira desse cara! Se sujei, feio! Um inimigo removido! Oh, esse cara é muito bom aí velho! Ah mano... Obrigado! Ah mano, meu sonho era jogar isso aqui e lutá-lo mano! Me ia pegar uns 90 FPS! Ah mano, esse cara é muito bom aí velho! Pena que isso nunca vai ser realizado né Vitor? Nem pra você mano, nem pra você! Nossa, nem pra mim beleza! Não, o Zé já... Não, o Zé já realizou! Faz tempo já mano! O cara tá perdido! O cara tá mais perdido que eu hein! Só que aí ferrou, porque se nós precisar de... Opa, dá! F5 aí, F5! O cara recusou mano, quem é que foi? É, o F5 aí! Ai cara, pra que isso deu! Por que tá todo mundo ruim burro? Ah mano, eu vou sair galera! Ah não! O que deu por hoje? Cês querem jogar um main? Vuelta aí! Vuelta! Mano... Tem que ser... Um odd pack bom mano, sei lá mano! Vai ser, vai ser mano! Agora, deixa eu ver se o Felipe tá 1 né? Pô mano, eu fiquei triste! Eu fiquei... Eu fiquei... Metade de um nível pra pegar um agente novo mano! Fiquei triste agora! Foda, velho! Foda, velho! Foda! Isso aqui pariu meu! Foda, velho! Foda, velho! Foda, velho! Foda, velho! Foda, velho! Bora, Victor! Já achou? Já 1! Calma! Chama do Felipe! Caramba, eu tenho que cortar stream só por um momento aqui.